Sem enrolação, sem demora, hoje eu trago três perfumes nacionais masculinos que são excelentes, mas são perfumes fora do radar, pouco comentados. Inclusive, eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar dos perfumes que eu vou trazer aqui hoje, talvez com uma ou outra exceção. Tem até um caso interessante que eu vou contar aqui, de um dos perfumes que eu vou trazer, que o pessoal faz muita referência a um perfume importado. Sabe, toda vez que alguém mostra ou comenta sobre esse perfume que eu vou citar em grupos de perfumaria, no Facebook, WhatsApp, alguém já chega logo e fala Ah, esse perfume é parecido com tal importado. E não tem rigorosamente nada a ver. Nada a ver. Eu vou explicar pra vocês, inclusive, o porquê dessa confusão aí causada, tá bom? Então, se você gosta de perfumaria, perfumes masculinos, femininos, esse é o canal certo pra você se inscrever. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Se inscreve, deixa o like e clica no sininho também, assim você não perde nenhum novo vídeo perfumado aqui no canal. E depois comenta, se você conhece pelo menos um dos três perfumes que eu vou trazer aqui hoje. O primeiro perfume é de uma empresa, de uma companhia nacional, muito conhecida, muito conceituada, já tem aproximadamente 20 anos aí no mercado nacional, mas eu ainda não tinha comentado, eu não tenho parceria com eles, entende? Então não tenho cupom de desconto nem nada. Eu vou deixar, inclusive, alguns cupons de desconto de outros canais que já falaram dessa empresa aqui no YouTube Brasil. A Bruna, Perfumolândia, o Alisson Abreu, do canal Fragrância Express, tem cupom de desconto de 10% off. Então, embora eu não tenha desconto, não tenha cupom, eu vou deixar os links deles aí, os cupons deles, e aí você escolhe, inclusive, o canal que você gosta mais, pra dar uma ajuda, pra dar um auxílio. Eu vou deixar os cupons aqui, você escolhe na descrição. É esse perfume aqui, Maracujá Brasil Homem Blé 2.0. Bom, a empresa Maracujá Brasil já tem uns 20 anos de existência aqui no mercado nacional, já tem um perfume com esse nome, o Homem Blé, que tem uns 15 anos já no mercado, um fougé aromático, bem alavandado, bem cara de anos 80, anos 90. E o Homem Blé 2.0 chega com uma proposta de ser um perfume fougé, também trazer esse lado de lavanda mais aromática, mas de alguma maneira trazer uma secagem um pouquinho mais amadeirada, um pouquinho mais oriental, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais adocicada, talvez, um pouco mais de sensualidade, tá? Então ele vai trazer aquele DNA do Homem Blé, o primeiro, com lavanda, vai trazer um pouquinho de gerânio, vai trazer um pouco de notas mais cítricas, mais frescas, mas vai trazer uma base muito mais amadeirada, muito mais quente, com âmbar, com fava tonka. É um perfume que, inclusive, na minha pele, se comporta levemente polvoroso, ele tem uma secagem um pouquinho atalcada na minha pele. Então pra você fazer uma referência na sua mente, o que seria um perfume oriental fougé? Um perfume que consegue ser quente, sensual, adocicado, mas também trazer um frescor. Tente imaginar o Armani Code tradicional, de Giorgio Armani, tente imaginar o The One, Dolce & Gabbana, tente imaginar, de repente, qual o outro perfume? Um Gior Homme Intense da vida, e tente adicionar a esses perfumes um toque de frescor alavandado. Lavanda, gerânio, uma coisa um pouquinho mais aromática, tente imaginar esses perfumes que são quentes, que são orientais, que são sedutores, com um pouquinho de frescor fougé. É isso que o perfume Homem Ble 2.0, da Maracujá Brasil, acaba trazendo pra vocês, tá? Então ele é versátil, você consegue usar no dia a dia, você consegue usar no ambiente de trabalho. Ele é um perfume um pouco mais maduro, sabe? Eu não consigo imaginar pessoas muito jovens, tipo 17, 18, 20 anos utilizando. Eu acho que ele é um perfume que traz uma sofisticação, perfume mais elegante, pra encontros românticos vai muito bem, perfume mais noturno também, ou pra climas mais amenos. E se você quiser usar durante o dia, só toma cuidado com o clima, né? Ar-condicionado ligado e tal, eu acho que vai muito bem. Eu tô utilizando aqui, inclusive, gente, muito legal, fixo umas 6 a 7 horas na minha pele, não é uma bomba atômica, mas é um perfume confortável, muito bom, com ótima qualidade de ingredientes e de matérias-primas, tá? Então vale a pena conhecer. Repito que vou deixar aqui cupons de desconto de outros canais que oferecem 10% aqui na descrição. Aí você escolhe aquele que você quer, beleza? O próximo é um perfume bem cítrico. Ele é um cítrico amadeirado, aromático, muito agradável, não tem doçura nesse perfume aqui. Então se você gosta de perfumes bem cítricos, bem cortantes, bem energéticos, é uma fragrância que vale a pena conhecer. E tem aqui uma referência de um perfume importado que eu acho que tá queimando um pouco esse perfume aqui. Tem muita gente que compara ele a um perfume importado e ele não tem nada a ver com esse perfume. Eu tô falando dessa fragrância nacional aqui da Avatin. Bonissimo Del da Avatin. Toda vez que você vê uma referência desse perfume, o pessoal já fala, ah, parece o Silversante. É um clone do Silversante de Jacques Bogart. Não é. Não é. Existe uma confusão entre o Bonissimo Del e o Bonissimo Black. Os dois tem um frasco bem parecidinho. O Black é um preto fosco. Esse aqui você pode ver que é um frasco marronzinho, transparente, tá vendo? Ele é bem escurinho, mas é transparente. O Bonissimo Black, que parece o Silversante, que é praticamente um contratipo do Silversante, não tem nada a ver com esse perfume. Tá escrito Bonissimo Black. Esse é um perfume. Bonissimo Del é outro. Esse aqui, muita tangerina. Nossa, parece que você tá descascando uma mexerica. Uma tangerina, tá? Tangerina, bergamota, limão. É um perfume bem aromático, bem cítrico. Muito mais aparentando as cascas dessas frutas do que realmente essa fruta prensada, ou o líquido, o sumo, sabe? Alguma coisa assim. Parece a casca dessas frutas, tá? Vem trazendo também bastante musgo de carvalho aqui na secagem e um pouquinho de cedro também. Então ele é um perfume aromático, é um perfume cítrico. Se eu fosse fazer referência a perfumes importados, eu diria pra vocês que ele é uma espécie de Terre d'Hermès com substituição da laranja do Terre d'Hermès por uma tangerina e substituindo o vetiver por musgo de carvalho e um pouquinho de cedro. Você entende? A proposta, a aura é semelhante. Mas eles não são perfumes assim, muito próximos olfativamente. Quando você borrifa um em cada lado, eles têm muitas diferenças. Então, bastante tangerina, bem gostosinho, bem aromático, bem agradável. Essa base amadeirada é bem interessante. De vez em quando eu sinto um pouquinho até do Armani ou Puron presente aqui dentro. Então é um perfume de qualidade. E é um perfume que tem uma fixação de umas 5 a 6 horas. Pra um perfume assim, fresco, cítrico, acho que ele fixa bem. Acho que ele tem uma boa performance. E outra coisa, olha, a caixinha é laranja. Tá vendo? Amarelinho com laranja. O boníssimo black, a caixa é preta. Então são perfumes distintos. E eu acho que muita gente acaba procurando referência e não compra esse perfume e não dá uma chance. Porque imagina que vem um silver scent por aí e não tem absolutamente nada a ver. Fica a dica pra vocês. E o terceiro perfume é pra quem gosta de powerhouse. Quem gosta de perfume dos anos 70, dos anos 80. Você gosta do polo de Ralph Lauren? O polo verde. Então você tem que conhecer esse perfume aqui. Old West Clorofila. Ele inclusive tem assim o frasco encapado de couro, né? É, esse aqui é tipo o velho oeste mesmo, gente. É o polo de Ralph Lauren. Não tenho o que falar. Deu uma boa rifada aqui nas costas da mão. Gente, é um cheiro que pra mim é viciante. Eu amo esse perfume, tá? Vai trazer esse lance das agulhas de pinheiro, com tabaco, com couro. É um perfume com muitas madeiras. É um perfume bem musgoso também, bem terroso. Eu gosto muito do polo de Ralph Lauren. Mas não é todo mundo que gosta. Esse faz uma referência. Ele é definitivamente um inspirado da clorofila no polo verde de Ralph Lauren. Então se você gosta muito do polo, não tem muito o que falar. É um perfume que quase ninguém comenta. E eu faço questão de trazer aqui no canal porque são inúmeros os pedidos pra que eu fale de perfumes parecidos com o polo. Sempre alguém tem... Tem gente me perguntando, né? Júnior, fala de um inspirado, um contratipo, alguma coisa que se pareça com o polo de Ralph Lauren. Gosto muito. Mas é um perfume caro. O que se aproxima dele? Tá aqui. Old West Clorofila. Depois dá uma pesquisada. Eu não conheço ninguém que revende... Caiu a caixa aqui. Não conheço ninguém que revende esse perfume. Mas eu acho que você encontra aí procurando no Google, jogando no Mercado Livre, alguma coisa assim. Não é um perfume difícil de ser encontrado, não. Ele tem 110ml, tá? Os perfumes da Clorofila até passam um pouquinho desse lance do 100ml. Então tem um bom custo-benefício. E se parece com um perfume chiquérrimo, né? Não agrada a todo mundo. Mas quem gosta sabe que vale muito a pena ter na coleção. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. Você conhece algum perfume aqui entre os três que eu falei? Você também fazia essa confusão do Boníssimo Del com Boníssimo Black? Você já conhece os perfumes da Maracujá Brasil? Gostaria que eu falasse de mais alguns perfumes aqui? É só comentar. Deixa aí nos comentários. Deixa muito like também. Se inscreve. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Grande abraço do JB. Tchau, gente. Até a próxima.